Oi meus queridos amigos, hoje nós estamos aqui em Strasbourg e nós vamos mostrar para vocês os preços aqui da França, pelo menos onde nós pegamos a gasolina para vocês poderem comparar com a Áustria e a Alemanha. Vejam só, a gasolina bem em cima R$1,75, a sofisticada R$1,85 e o diesel que é debaixo R$1,77 e o etanol, o etanol custa R$85 aqui, certo? Nós temos bem embaixo o gás que é R$80,92, pois é isso aí gente, e bem interessante, nós vamos pegar gasolina aqui e funciona da seguinte maneira, nós já conhecemos coisa parecida da Itália, aqui antes de você poder preencher o seu carro, você tem que usar o cartão de crédito, aí você pode fazer isso diretamente, na bomba, pagar ali, ou se você pagar em dinheiro, você tem que ir no caixa, lá no caixa, falar o teu número na bomba e dizer o valor, o quanto você quer encher o tanque, e aí ele libera, né? Isso provavelmente tem muito a ver com roubo de gasolina, né? Que nós temos também na Alemanha, na Alemanha funciona bem diferente, você primeiro enche o tanque, depois paga, né? E aqui é totalmente diferente. deve ter a ver com a atual situação, né? Que existe sempre de novo roubo de gasolina e por isso tem que pagar primeiro, é bem isso. gente, para vocês aqui de Strasbourg e os preços da gasolina. Pois bem gente, agora nós já estamos aqui em Luxemburgo e para todos que acompanham sempre o nosso canal, nós temos agora os preços de gasolina aqui de Luxemburgo, onde nós acabamos de pegar e para vocês aqui eu não precisei pagar antecipadamente, não simplesmente chegar lá e encher o tanque e depois pagar como a gente está acostumado a fazer isso na Alemanha. E aqui os preços, talvez vocês consigam ver, ó, lá em cima o segundo é o Euro Super 95, R$ 1,59, o diesel bem lá em cima é R$ 1,64, a gasolina sofisticada é R$ 1,70 e o diesel, o mais em conta, o de cima foi o sofisticado, o diesel simples é R$ 1,51, gente. Então vocês veem que aqui dentro da Europa nós temos bastante diferença. Bom, principalmente aqui em Luxemburgo eu acredito que seja por causa de ter aqui vivendo 300 mil pessoas naturais e mais 300 mil estrangeiros. faz com que, de que eles vivem aqui, gente? De negócios financeiros, né? E com isso logicamente que eles também têm condições de fazer desconto na gasolina, por exemplo, para muitos, né? Eu acho que esse deve ser um dos pontos aqui. Também aqui o trânsito público é gratuito. Isso também é muito interessante que a gente na Alemanha também infelizmente não conhece. E assim, cada um país, apesar da Europa ser bastante pequena, vendo em todos os países que estão incluídos na Europa, nós passamos duas horas, três horas, passamos o ano próximo. Aqui também foi bastante rápido. Da França a Luxemburgo, agora Luxemburgo, Bélgica, Holanda, isso tudo bem pertinho, um atrás do outro. E vamos ver, né? Quais são os preços também da Holanda, depois, talvez na Bélgica a gente também vai ainda ver os preços, quem sabe? E depois a Áustria e a Alemanha, certo? Um forte abraço até já já, gente. Pois, meus queridos amigos, aqui já nós estamos na Bélgica, em Liege, e aqui a gente estava querendo pegar a gasolina, são 8h15, mas aqui, no posto, no Coil, funciona tudo só através de cartão, gente. Tudo fechado, você tem que usar o cartão na bomba mesmo, e logicamente que eu não vou fazer isso. Vocês sabem que o Caio não gosta, ele gosta de din-din, né? Mas mesmo assim a gente pode pegar os preços aqui, aqui, da Bélgica pra vocês, vejam só. Lá em cima, bem em cima, o diesel, 1.67, a gasolina comum, 1.58.5, e a gasolina sofisticada, 1.68.6. Esse, esses são os preços aqui, da Bélgica, e vocês sabem, se vocês querem fazer a cotação em reais, vocês têm que multiplicar por 6 atualmente. Quer dizer, o diesel, por exemplo, vai custar na faixa de 10 reais, mais ou menos, e a gasolina 9.50, mais ou menos. Certo? Então, daqui a pouco, no próximo trecho, a gente vai falar da Holanda, e mostrar os preços da Holanda. Nós vamos agora, diretamente, à cidade de Maastricht. Lá amanhã, a gente tem um concerto, é isso aí. Bem, gente, nós já chegamos também na Holanda, e como vocês podem ver, aqui já está tudo escrito em holandês. E aqui já tem os preços aqui, da Holanda, ó. Temperatura 18 graus, isso acho que não pode ser, tá muito mais quente. Aqui, o eu ali em cima, 2 e 2, isso é a gasolina, o diesel, 1.74, e embaixo é o gás 85. Esses são os preços aqui, da Holanda, onde nós estamos, na cidade de Maastricht. E hoje à noite, nós vamos assistir o André Rieu, alguns e outros devem conhecer de vocês. Talvez também já tiveram um concerto dele. A cidade de Maastricht é a cidade onde ele nasceu, e onde ele, todos os anos, faz concertos, vários concertos nessa época. E hoje nós vamos estar juntos, hoje à noite, às 9h, vai começar. E lógico que, em um dos próximos vídeos, vocês vão ter as imagens juntamente conosco. Bom, gente, e aqui já estamos de volta na Alemanha, na minha cidade, Garmisch-Partenkirchen. E aqui nós temos o preço da Alemanha, quer dizer, da nossa região aqui, da minha cidade. Onde eu sempre digo, aqui normalmente é um pouco mais elevado o preço. Ó, o diesel lá em cima, 1,70. Aqui debaixo, diz sofisticado, 1,94. O diesel comum, ou do meio ali, 1,87. O sofisticado, 2,14. E o E10, quer dizer que ele contém 10% de combustível bio. Certo? Então, esses são os preços, meus queridos. Estamos sempre ligados nas informações trazendo para vocês. E se você quiser saber quanto esse preço que eu mostrei para vocês, durante o vídeo, vale em reais. Multiplica por seis. Aí vocês têm uma boa ideia como estão os preços na França, em Luxemburgo, na Holanda, na Áustria e na Alemanha, gente. Até no próximo vídeo.